Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Prontinhos para a dica de hoje, para surtar com esse modelo aqui lindo, gente! Está um sucesso aqui no ateliê, ele faz parte da coleção do Dia das Crianças e da coleção pré-coleção para a próxima estação, que é verão e o serismo conta muito. Ainda mais esse verão que a gente vai vir com as cores quentes e as neons em alta. Então, dá para você fazer bastante aqui, brincar legal mesmo com as cores. Então, Lilian, para fazer essa tiara, o que nós vamos usar? Eu usei esse arquinho, ele é encapado, ele já vem encapado, ele tem a largura de 1,5 cm e o comprimento de 38,5 cm. Eu comprei ele na Pintando Bordando, acho que a unidade é 1,50 dúzia, gente, acho que é 10 ou 11 reais, não sei, não lembro, tá? Está de Nova Iguaçu. Eu tenho opções de cores nele, mas você pode estar fazendo em outro modelinho de arquinho também, tá, gente? Ó, mas eu vou, esse aqui é mais fininho, dá para fazer também, só vai ficar um pouquinho mais estreita, tiara. Eu vou fazer com essa daqui, aqui, vocês estão vendo, tem bastante estrelinhas, várias cores, nós vamos invadir essa área. Tem também essa opção de usar essa estrela aqui, ó, e essa daqui que é de biscuit, tá? Mas eu já escolhi aqui, essas três cores para estar usando, vamos lá? Agora, as contas, tá? Eu usei essa transparente, que é linda. Eu vou trabalhar com o tamanho 4, tamanho 5, 6, esse aqui é o 6, esse aqui é o 8, tá? Aí, aqui, tem o 6 e o 5, tem várias cores, gente, tem ela transparente, tem ela leitosa, tá vendo? Olha que lindo esse azul aqui, ó, maravilhoso. Agora, então, para fim de ano, tá? Muito pedida, muito show essa tiarinha. Eu peguei esse daqui, tá? Esse rende bastante, esse saquinho de 50 gramas. Acredito que dê para fazer aí umas 6, 7 tiaras sobrando, tá? Ó, fiz essa mistura, tá? Misturei todos os tamanhos, o 8, o 6, o 5 e o 4. E é o que nós vamos trabalhar agora. Vamos precisar do fio de nylon 25, tá? A fita azul, para fazer o acabamento nessa tiara. Ó. Então, para poder não soltar essa costura. Se você for trabalhar com essa tiara aqui, você vai ter que fazer esse acabamento que eu vou estar fazendo, tá? Ó, vou pegar aqui dentro, ali, ó. Vamos passar cola quente, esparramando. Eu vou colocar a fita número 2, gente. Dessa forma aqui, tá? Virei. Aqui fora, tá? Eu vou começar a bordar com dois dedos. Então, a fita, ela vai vir até aqui. Bem no bordado. Então, ó. Vou cortar. Vou selar. Tá? Agora, nós vamos fazer isso aqui. Eu vou passar a cola aqui. E vou vir aqui, passando a cola quente, ó. Vamos fazer esse acabamento aqui, para prender bem. Para depois não ficar soltando. Até porque ela é uma tiara muito linda. Tá? E esse acabamento aqui, ele é muito bacana de ser feito. Para poder manter, tá? Bastante tempo. Mesma coisa, eu vou fazer desse lado aqui agora. Prontinho, gente. Fiz o acabamento dos dois lados, tá? Agora, nós vamos começar a bordar. Você vai pegar uma agulha. Aqui, eu tô trabalhando com a número 6, tá? Você vai pegar um bom pedaço de fio de nylon. 25 milímetros. Ali, ó. Vamos cortar. E dar nó só em uma parte. Nós vamos trabalhar com o fio dobrado. Porém, no fio só, tá? Não precisa colocar os dois. Porque vai ficar meio grosseiro. Então, vamos lá? Ó. Um nozinho. Segundo nozinho, gente. Ok? Cortei um pouquinho. Deixando assim, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu pego, tá? Aqui nessa parte. Vou entrar, sair e entrar. Tá? Ó lá. Tá vendo? Pra quê? Pra dificultar do nó sair. Tá, gente? Agora, esse nó ficou escondido aqui. Nós vamos começar a bordar aqui. Então, ó. Eu vou começar o bordado com a pérola número 4. Geralmente, eu coloco a número 4 nas beiradas. Pra poder a linha não subir muito. Não ficar muito alta. Às vezes, eu coloco até uma ou outra. Maiorzinha, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma número 4. Uma número 6. E uma número 4. Primeiro bordado, eu faço assim, tá? Primeira linha. Aí, ó. Tá saindo daqui. Tá vendo? Eu venho pra cá. Ó. E levo a agulha pro outro lado. Viu? Mas, bem na beiradinha mesmo. Ó lá, ó. Aí, eu vou puxar a agulha. Ó lá. Já montou a primeira parte. Agora, nós vamos pro segundo. Tá? Aí, o segundo, eu vou colocar uma número 5. Uma número 4. E vou colocar uma número 6. Vamos lá. Vou fazer essa medida. Depois, eu vou aumentando ali, ó. Viu como ficou? Agora, eu vou pegar, vou colocar a agulha daqui. Olha lá, ó. Saindo do outro lado. A agulha ficou dessa forma aqui. Eu sempre volto com a agulha pra poder ficar bem armadinho, tá? Eu não passo por dentro. Eu não gosto de passar por trás, não. Então, ó. Porque esse aqui eu não vou colar nada do outro lado. Olha lá. Agora, nós vamos brincando com as contas, tá? Eu vou ir colocando dessa forma aqui que vocês estão vendo. Porque eu vou... Não tem posições certas. Ah, qual coloca? A 8, a 2? Não. Você vai colocando, fazendo o oposto, tá? Por exemplo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É pra ficar bem em harmonia, tá? No encaixe. Se essa rosa tá aqui, a outra eu vou colocar do lado de cá. Se essa número 6 tá aqui, eu boto a número 6, tá vendo? Ó. Eu vou andando com elas. Tá vendo aqui? Agora, eu vou colocar uma número 6, tá? Aí, eu vou colocar uma número 4. Agora, eu coloco uma número 5 rosa e outra número 4 azul. Não existe sequência, gente. Elas só vão encaixando. Quanto mais você brinca, mais elas se encontram pra encaixar, tá? Olha lá. Aí, eu pego a agulha daqui, jogo pro outro lado. Agora, eu vou colocar uma grandona, tá? Que é a número 8. Então, eu boto, ó. A número 4, a número 8 e a número 4 de novo. Prontinho. Ó. Agora, eu pego a agulha e sempre nessa posição aqui, tá? Vou puxar, ali, ó. Pra vocês verem como que ficou. Ali, ó. Ela vai encaixando e vai ficando linda desse jeito aqui, tá? Então, ó. Vou colocar uma número 6, uma número 4, uma número 5 e outra número 4. Ali, ó. Gente, isso aqui você vai fazendo. É muito bacana fazer esse modelo aqui. Você pode pegar várias cores que você tem em casa, sobrando. Montar uma tiara linda dessa, pra poder colocar pra venda. Ó como é que vai ficando. E fazer e vender. Essa é a hora, tá? Usar tudo que você tem. Se comprar tendências. É arriscar, tá? Agora, já vindo agora o dia das crianças. E esse mês de outubro é muito importante. Você tá levantando as vendas pra você fazer estoque pro mês de dezembro, né? Então, pra você investir pro final do ano, tá? É um passo agora muito bacana. Você não pode esperar chegar dezembro pra você ir atrás do material. Então, vambora. Cair dentro. Mês das crianças. Trazer bastante novidade. Usar a criatividade com que a gente tem em casa. E fazer vencer. Eu vou seguir bordando um pouco acelerado. Pro vídeo não ficar longo. Até porque eu vou fazer esse processo aqui. Nela toda. Mas quando chegar aqui na estrela, eu volto pra gente poder seguir. Meninas, ó. Fiz o bordado. Trouxe ele até aqui. Pra passar a medida pra vocês. Porque eu já vou colocar a primeira estrela, tá gente? Eu bordei ele até a altura de 12 centímetros, tá? Aqui, ó. Vou colocar a agulha nessa posição. Parei. Agora eu vou colocar. Aqui nós vamos colocar, ó. A primeira estrelinha. Eu coloco ela menor. Tá vendo que eu coloco a parte de baixo assim, encaixando. Pra não ficar espaço na pérola, tá? E vou estar colando com a cola instantânea, gente, tá? Vou passar assim, ó. Bem aqui no meio. Virei. E vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou segurar, tá? Vou pegar agora. Tá vendo que tá saindo aqui a agulha? Vou passar aqui por baixo. Vou jogar aqui pro outro lado. Ó. Passei aqui por dentro, tá? Aí aqui. Ó. Eu vou colocar uma conta número 6 desse lado. Não posso soltar a estrela, porque ela tá secando. Vou jogar a agulha, tá? Pro outro lado ali, ó lá. Encaixou direitinho, tá vendo? Então, eu vou só firmar a estrela pra poder, segurando assim, pra não soltar. Vou colocar outra conta, tá vendo? Número 6. Aí já vou trazer a agulha aqui pra esse lado. Que agora nós vamos bordar mais um pouco, tá, gente? Pra poder colocar a segunda estrela. Então, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Vou pegar aqui a pequena. A número 4. A número 6. Tá? Vou pegar a número 5, rosa. E outra número 4. Número 6. Número 6. Número 4. E a 5, rosa. Agora, mesmo processo, tá? Ali. Já, já eu vou fazer o arremate pra vocês verem como que é feito. Essa daqui agora eu acho que já vai ser a última, né? Número 6, rosa. Número 4, azul. Número 6, azul. E número 4, gente. Vou trazer lá pro outro lado. Vou passar aqui por baixo. Vamos fazer um teste aqui pra ver se já tá na outra estrela, ó. Aí, eu vou colocar outra estrela aqui, ó. Tá ótimo essa distância. Então, eu vou pegar aqui pra fazer o arremate, tá? Porque como tá com pouco ná, eu jogo pra cá. Eu volto aqui por dentro, tá? Aí, ó. Eu pego pra cá. Aqui, eu vou passar por dentro dessa bolinha aqui, tá? Vou trazer aqui pra cima. E vou dar um nozinho aqui nesse nylon, gente, ó. Um. Vou dar agora o segundo, tá? Ali, ó. Dois. Segundo nozinho. Vou seguir aqui por dentro, tá? Ó lá. Vou jogar aqui pro meio. Ok. Vou cortar pra fazer o acabamento. Prontinho. Ficando dessa forma aqui, viram? Agora, eu vou passar cola. Nós vamos colocar a estrela agora aqui, ó. Vamos. Ok, ó. Agora, eu coloco ela nessa posição aqui, tá? Vou segurar um pouco. Pra poder colocar o nylon na linha. Então, ó. Já tá. Sobrei um pouquinho. Deixa ela secando ali, ó. Vamos colocar outro pedaço, tá? De nylon. Aqui, ó. Na agulha. Pra poder seguir, gente, bordando, tá? Ó. Dois nozinhos novamente. O primeiro. Primeiro. Agora, o segundo. Vou cortar aqui o excesso, tá? Pegar a agulha. E vou fazer o mesmo processo, ó. Um. Dois. Três. Ali, ó. Eu dou uns três pontos. Pra dificultar bem. De sair ali, ó. Passei. Agora, vou puxar. Aqui, agora, eu vou colocar, gente, ó. Uma pérola seis. E. Uma. Quatro. Tá? Eu acho que isso aqui já é o suficiente pra preencher. É assim. Agora, a agulha tá aqui. Eu vou jogar ela lá pra baixo. Ó. Lá pro outro lado. Prontinho. Ali, viu? Preencheu. Agora, nós vamos fazer esse processo aqui, ó. Desse lado aqui. Vambora aqui, ó. Botei uma. Agora, eu vou colocar outra aqui, ó. Já vou aqui pra esse lado. E preenchi, tá vendo, ó? Agora, nós vamos começar a colocar novamente as continhas pra seguir bordando. Então, ó. Quatro. Seis. A cinco. E a quatro. Vou jogar pra cá. Desço. Bem aqui na. Meninas, olha. Adiantei bastante, tá? Agora, nós vamos colocar a outra estrelinha aqui, tá vendo, ó? Então, eu vou pegar a estrelinha. Vou passar novamente, tá? A cola. Eu vou passar pra vocês a medida que tá ficando entre uma estrela e a outra, tá? Eu botei a grande, a maior no meio, né? E a menor, gente. Eu coloquei, ó. Na. Peraí. Isso aqui. Na. A menor eu coloquei das laterais, tá vendo? Vamos ver aqui as medidas enquanto eu tô segurando, ó. O espaço que eu dei entre uma e outra foi de três centímetros. Dois centímetros e meio, ó. Tá? Dois centímetros e meio. A mesma coisa de um pro outro, tá? Aqui eu vou segurar. Vou colocar mais uma conta aqui. Número seis pra preencher. Olha lá. Vou vir aqui pro outro lado. Ele veio pra cá. Então, agora a gente vai dar uma preenchida do lado de cá, tá? Vim pra cá. E já vou subir aqui só pra preencher, tá? Olha lá. Prontinho. Ali, ó. Enchendo. Agora eu vou colocar aqui. Uma azul quatro. Uma azul seis. Tá? Uma rosa cinco. E uma azul quatro. Gente. Isso aqui a gente vai fazer, tá? Indo preenchendo novamente o mesmo processo que foi feito do outro lado. Tá bom? Ó. Pera aí. Deixa eu puxar aqui. Nós vamos seguir agora preenchendo até o final, tá? Eu vou acelerar pro vídeo novo ficar longo e volto pra vocês verem como que eu faço o arremate. Meninas, tô na última parte, colocando o último, tá? Bordado, ó lá, lindo, maravilhoso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou finalizar, tá? Então, eu vou subir. Finalizar com vocês, ó. Vou subir novamente. Vamos lá pra ficar bem. Agora eu vou entrar aqui, ó. Na pérola. Vou dar um nó aqui, passando pelo nylon. E vou dar o segundo nozinho, tá? Prontinho. Agora eu venho. Passo novamente aqui. E vou lá pro outro ladinho, ó. Prontinho. Agora eu posso cortar. E finalizar, gente. Olha que lindo que ficou. Agora nós vamos etiquetar, tá? Vamos lá? Vou usar esse etiquetinho aqui de corinho pra ficar bem lindo. Esse etiquetinho aqui, gente, é da Infinito, ó, tá? É só você ir ali no link que você vai cair lá no Instagram deles pra vocês adquirirem. Dá um charme muito lindo. E eu super recomendo o trabalho dela. Que eu acho excelente. Olha, gente. E é assim que Deus faz, tá? A gente vai sonhando. A gente vai acreditando. Deus vai realizando. E, Lilia, qual a mensagem que você deixou hoje? Bom, Deus, tá? Ele, pra te abençoar, você tem que estar na posição. Qual é a posição? É não estar parado. Você precisa acreditar. Mas, pra isso, você precisa continuar. Você não pode esperar que as coisas se resolvam sozinha. Que as coisas caiam do céu. Que Deus realmente vem aqui pra abrir só caminhos. Deus, ele vai te capacitar pra aquilo que você não for capacitado. Ele vai te ajudar naquilo que você puder fazer. Ele vai deixar você fazer. E vai estar ali do teu ladinho. E aquilo que você não tiver capacidade, ele não puder te capacitar. E que você não puder fazer, ele vai fazer por você. Mas, pra isso, você precisa tentar. Você precisa acreditar. Você precisa se movimentar. Um beijo. Ah, um detalhe. Sabe o que eu aprendi na vida? Todas as vezes que Deus abençoou. A pessoa estava trabalhando. Procurando. Clamando. Caminhando. Nunca murmurando. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Gente, tá aqui essa tiara maravilhosa. Lili, qual a sugestão de preço? Gente, eu não vou vender por menos de 45 reais, tá? Apesar dela ser super boa de fazer, mas a gente tem que se valorizar. Menos de 45 não dá. Compra quem puder. Beijo no coração. Até a próxima dica.